Aí, pô, ketchup no pão de queijo foi foda, diz quem assassinou aí, pode falar que a gente corre atrás, corre atrás do prejuízo. Aí ia mexer com o raciel, é assim mesmo. Mexer com o raciel, ketchup no pão de queijo. Aí o leitão subiu. Maionese na pizza coloca mesmo, cara, que eu observe de verdade. Eu até mandei outro dia uma foto do ketchup, que é na pizza, a mulher botou aqui um litro de ketchup, já tá martamentado, já foi embora. Mas vamos voltar aí, o Salomão agora vai seguir a luta. E aí, pão, passou as perigos do leitão, não conseguiu levar o nao de cabelo, perdeu, não conseguiu dar os movimentos do leitão. Olha só, tem um dente aí, mano. Thiago veio agora mais assim, acho que ele tava treinando. Tãozinho, voltou com o filho agora, que eu também conseguiu levar o aparelho, finalizou. Esse golpe do leitão, né, cara, é um golpe que a gente fica firme, né. O cara pegou um, já pega o outro e, olha, muito bom, jogando lindamente aí, Thiago e Tony conseguindo jogar lindo. Acabou o levantamento dele, acabou de parte da mina. Thiago agora vai tentar reagir. Conseguiu uma boa defesa. O Thiago está controlando. Olha, muito bom, muito bom, Rutepeak, Rutepeak, muito bom launch do leitão, conseguiu levar pro aparelho não, não chegou na parede. Leitão muito consistente nesse jogo, olha, conseguiu enganar bastante. Acho que vai levar, pode ser que leva o round, tá na pressão, levou um credo que não poderia levar, mas... Ah, tomou o registrado, perdeu o round. O registrado é muito bom, o registrado é muito bom. O registrado é muito bom, o registrado é muito bom. Thiago e Tony, olha, o leitão do leitão do leitão do golpe, já tá, levou ela, tá levando outros golpes. Acabou, conseguiu muito bem o launcher lá, levou pra parede, mas, algo estranho, acho que ele errou. O Rutepeak, que leva as três lá e... O Tony, muito bem na partida, conseguiu manter uma pressão no canto. Acabei sempre explorando as rasteiras, muito bem, muito bem feitas, me fez surpresa. Ele conseguiu... Deitou no chão, segura que é de graça. Ele conseguiu o Lei numa deitada. Acabei de conseguir ler o jogo do Lei, tá conseguindo... Manter... É... Não tá deixando o Lei jogar mais. Mentira, ouço do Lei, esse golpe da minha, cara. Conseguiu... Ah, levou. Levou o round. Muito bom. Acabei de conseguir ter uma leitura rápida do Lei do Thiago e Tony. Mais danosos que o Lei, na minha opinião. Acho que vai... Pode ser que agora ele consiga um feito surpresa. Vale a experiência também, né? Iniciando o round. Começou com... WR e não conseguiu. Acabei conseguindo... Sair da pressão. O Suka com uma estrelinha pra trás lá. Acabei explorando muito bem, cara. Essa rasteira da Nina. Uma rasteira muito boa mesmo. Eu... Eu tô narrando aqui, não consigo ver quase. Ó, de novo. Imagina os cara que não defendem lá. Conseguiu. Tem nada. É verdade. Tem nada. Tem nada. É verdade. Há uma rasteira muito boa. Eu estou explorando demais. Tem... Um contra-attaquezinho. Mais outro contra-attaque da Suka. O Suka. Conseguiu bom levantar, acabou usando o golpe, muito boa rasteira, eu acabei de levar um round e consegui levar, muito bom. Carmeira, tu usou da cambalhota agora, cambalhota sempre a frente. É, frames, pelo nome dos frames, olha, muito bom, muito bom, ele vai levar agora pra parede, completou, tá tirando mais dano agora com essa finalização da linha, né, batom aí. Olha, o açúcar levou a, não teve sucesso, perdeu, vai tomar um launch, o KB levou pra parede, vai finalizando, isso, já deu o KB, avança para os users, eliminando o Thiago Tony, ele tava colocando o Thiago Tony aí, infelizmente ele teve que dar.